Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre gestação psicológica. Você já ouviu falar? Eu sou Vânia de Paula, médica veterinária do Pet Vida Saudável. O que é uma gestação psicológica para a cachorrinha ou para a gata? Ela acha que ela teve bebê. Aí ela tem os sintomas como se ela tivesse tido um bebê mesmo. Acho que você pode até já ter visto alguma cachorrinha assim, porque é bem comum. Então, quase 50% do atendimento clínico, as cachorrinhas sofrem com esse problema. Porque de onde vem esse problema? É uma disfunção hormonal. A cachorrinha tem o cio e depois de 30 a 60 dias, ela começa a apresentar os sinais como se ela tivesse tido bebê mesmo. Ela fica num cantinho, paradinha, moadinha. Aí você já começa a notar que tem alguma coisa estranha, né? Tá muito quieta. Ela pega um bichinho, leva lá, faz como se fosse um ninho. Começa a cavar, como se estivesse mesmo fazendo um ninho, né? Bem característico de uma cachorrinha que vai ter um bebê, né? Outra coisa que você vai observar também são as maminhas dela. Ela vai lamber muito. Elas começam a lamber, a lamber as maminhas, né? Como se estivesse incomodando mesmo. Aí a hora que você vai olhar, você vê que tá mais inchada, mais avermelhada e tem até leite. Então o que que tá acontecendo? Ela tá passando por uma fase como se ela tivesse tido bebê mesmo e vai tá pronta já até pra dar mamã. Mas nada disso tá acontecendo. Porque os hormônios estão fazendo ela se sentir assim, né? Não tem o bebê. E o que acontece? Por ser uma disfunção hormonal, a gente pede pra vocês prestarem muita atenção. Porque as cachorras, mais de 80% das cachorras sofrem com problemas, né? Como o câncer de mama, que a gente já vem falando aí pra vocês. E uma cachorra que apresenta esse quadro de pseudogestação é uma candidata. Pra no futuro desenvolver uma doença séria que nem essa. Ou se não, ela já pode até desenvolver uma piométrica, que é uma outra doença muito séria pras cachorras. Que você tem que fazer, que é uma infecção uterina, né? Grave. Que você tem que sair às pressas pra fazer a cirurgia, senão você pode perder a sua cachorra. Então quando você notar, se você notar que a sua cachorra tem algum desses sintomas, como se ela tivesse tido um bebê e não teve um bebê, você tem que levar lá uma consulta, tá? Pro veterinário examinar, fazer um ultrassom, fazer os exames que precisa. Pra ter certeza de qual o melhor procedimento com ela, tá? Muitas vezes elas tem que tomar remédio pra secar o leite. Isso vai depender do que ele avaliar. Nem sempre é bom deixar que ela fique com o bebezinho que ela acha que é o bebezinho dela, né? O bonequinho lá, o paninho que ele tá estimulando, né? É demais, gente. É uma doença grave. Por quê? Porque dessa doença pode vir uma coisa mais séria, né? Então uma cachorra que repete isso, se você vê que ela teve, daqui a pouco passa um tempo, ela melhora. Mas depois, no próximo, se ela repete de novo, o que você tem que fazer? Castrar, né? É uma candidata séria à castração. E eu quero deixar essa dica aqui pra você, tá? Se a sua cachorrinha apresentou qualquer coisa nesse sentido, pense em castrar. A castração serve como uma prevenção também, se você tem uma cachorrinha pequena ainda, e nunca passou por isso, mas tá aí mais uma coisa a favor da castração. Ela não vai desenvolver uma pseudogestação, tá? Eu espero que você tenha gostado das dicas. E se você conhece alguém que tem uma cachorrinha que passa por isso, ou já passou por isso, comenta com ela, compartilha o vídeo. É sempre bom a gente informar, né? Você pode salvar uma vida. Obrigada e até mais!